Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Vim gravar um vídeo de cuidados noturnos. Fazia tempo que eu não gravava pra vocês um vídeo aqui dos nossos cuidados antes de dormir. Já lavei o meu rosto com um sabonete facial, já fiz a minha massagem com a minha escovinha e vamos para os nossos produtos que eu estou carregando na minha necessaire que a minha mamãe e a minha maninha Bru Bru me deram. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Então tá, né? Chega de trovar fiado. Vamos colocar todos os produtos pra fora. Aí a gente vai gravar vídeo, o que que acontece? O avião decola, sim, eu moro perto do aeroporto e eles ficam só esperando eu ligar a câmera pra poder decolar. Maravilha, né? Então vamos começar primeiro. Eu fiz um vídeo essa semana, eu postei pra vocês da água termal da Ruby Rose, da primeira aplicação. Então vou começar com ela. Vou dar uma agitada aqui antes. Gente, ela é muito fresquinha, muito boa de usar. E aí eu tô gostando de vir e secar um pouco com o leque. Ó, vou dar uma secadinha. Em seguida a gente vai aplicar o nosso Serum da Derskin. A água termal não substitui o Serum, muito pelo contrário. Tem que usar o Serum, faz toda a diferença no cuidado facial. Ó, é isso que vai hidratar e deixar tua pele super, ultra, mega bonita. Tô gostando de usar muito esses dois produtinhos juntos aqui. A Thermal e o Serum, junto. Venho com meu lequezinho aqui de novo. Ó, isso facilita bastante pra pele absorver o produto. E outra, continua muito quente aqui em Porto Alegre, gente. Então pra poder não ficar toda melecada o rosto, enfim, vai dando uma secadinha, ó. Que já facilita bastante. Aí, eu vou aplicar o Anticinais, esse aqui do Cronos. Eu tenho um refil, esse aqui é o 30+. Só que o que que aconteceu? Por eu usar o refil, ó, deixei cair no chão, perdi um monte de produto. Ai, que ódio. Ah, não, antes do Cronos, vamos colocar o nosso Vitamina C da Nivea. Maravilhoso. Gente, já tô usando ele há um tempão. Olha como rende esse produto aqui. Maravilhoso, né? Ó, uma camada generosa. Vamos colocar a nossa Vitamina C aqui. Pegar uns minutinhos já, aproveito pra fazer uma massagem. Espalha bem o produto. Ah, não tem coisa que eu mais goste, que é de passar os meus cremes. Ai, deixei aberto, ó, ele tá saindo. Tem que fechar de uma vez, porque não quero perder o produto que ele já tá quase acabando. Então, vamos espalhar bem, 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 bem. E vocês aí que assistem os vídeos, quem é que tá usando esse produtinho da Nivea, me conta o que vocês estão achando. Eu fiz uma pré-resenha desse vídeo que eu vou deixar aqui no card também. E vou usar junto com ele, então, o Cronos 30+, esse produto aqui também é muito maravilhoso. Tem uma coisa que a Natura faz bem, é o tal de Cronos. E eu gosto também muito do creme corporal, já até contei pra vocês aqui, que é o de maracujá. A minha irmã Renata me deu o refil desse de maracujá pro corpo. Nossa, já não tenho quase mais nada, ele tem um cheirinho muito bom, gente. Maravilhoso. Esse Cronos aqui, ó, desde os meus 25 anos, gente. Eu uso ele, ele é assim, ó, poderoso. A Natura faz muito bem. Eu não conheço toda a linha do Cronos, parece que agora eles têm vários, tem água micelar, tem vários outros produtinhos. Eu vou dar uma pesquisada. Ó, meu marido espirrando. Saúde, chiquitito! Ele é tão exibidinho que ele só quer aparecer no vídeo. Tudo pra chamar a atenção. É assim mesmo. Bom, agora a gente vai aplicar o nosso redutor de bolsas e olheiras da Make B. Eu sei que vocês querem resenha desse produto. Em breve sairá a resenha no canal. Ó, fazer aquela massagem. Nada de preguiça e nada de apertar o produto no rosto. Nós não queremos nenhum tipo de marca, principalmente nessa região, né? Então, tudo com a maior delicadeza e paciência. Ó, a gente só ficou cinco minutinhos até agora fazendo tudo isso. Eu demoro mais porque eu fico trovando muito fiado aqui, né? E esse produto aqui, ó, eu comecei a usar ele hoje. No caso, pra vocês vai amanhã o vídeo. Que ele promete aumentar o volume dos lábios e deixar a boca rosadinha. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card. Mostrando a embalagem, abrindo esse produto que a gente recebeu lá do Aliexpress. E eu esqueci de falar que esse produto aqui, ele é bom você usar de duas a três vezes ao dia. Pra ele apresentar um resultado mais satisfatório. Mas, gente, em um dia só de uso, eu já vi a diferença do resultado desse produto, hein? Esse produto aqui é muito bom, Mara! Vou vir com o meu leque. Esse leque aqui eu acabei pegando sem pedir pra minha mãe. Vai ficar comigo, né mãe? Vou passar o meu creme de pescoço da Vichy. Meu Deus, esse creme não acaba nunca. Meu Deus do céu, Vichy, vocês fizeram um creme maravilhoso que não acaba nunca. Gente, já vai fazer um ano que eu tenho praticamente esse creme que ele não termina nunca. E ó que eu uso ele, hein? Maravilhoso! Vamos botar o nosso Body Splash da Eugeo, que ele é bem cheiroso aqui pra dormir. E o nosso cremezinho de karité para as mãos, que eu adoro carregar ele na minha bolsa, no carro. Tá sempre junto comigo. Boa noite eu tô tirando todos os meus anéis, todas as minhas coisas, porque... Ai, eu acho que é mais prático, melhor pra dormir. Tiro brinco, tiro tudo. E deixa só eu comentar aqui com vocês. Eu tinha feito um vídeo aqui dessa bruma facial. Essa bruma eu tava colocando na geladeira e tava usando de manhã. Antes de fazer a maquiagem, depois de fazer a maquiagem. E aí eu vou substituir essa bruma pela água termal. Já fiz a substituição, por quê? Porque essa bruma aqui, o efeito dela, ele fica mais molhado no rosto do que essa água termal. Essa água termal, ela é mais leve. E ela dá um efeito bonito, deixa iluminado. Esse aqui também tem o mesmo efeito, mas tu fica no rosto como se a pele não absorvesse tão rápido quanto esse aqui da água termal. Lembrando que esse produto aqui, ele é diferente, tá? Ele é uma bruma facial e essa daqui é a água termal. Então, eu vou começar a substituir essa daqui. Vou deixar lá na minha maleta de maquiagem, quando eu for me maquiar. Mas agora eu tô substituindo esse produto por essa aguinha termal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daqui foi os cuidados noturnos. Quero deixar um grande beijo a todos os meus inscritos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Já deixa o joinha que é bem importante pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo.